Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, então já deixa o like, se inscreve aqui embaixo, ative as notificações e me sigam lá no Instagram, que eu sempre deixo aqui embaixo, pra vocês poderem conferir as minhas redes sociais, tá bom? Bom, gente, hoje o nosso vídeo vai ser de compras do mês, né? A gente vai hoje fazer as nossas compras do mês de abril, hoje é dia 31 de março, último dia do mês, então o cartão fechou e a gente vai lá fazer as compras, tá bom? Espero muito que vocês gostem, vou levar vocês comigo, mostrar o que eu consegui, porque final de mês, ainda perto da Páscoa, eu acho que o mercado vai estar meio cheio, fora que aqui na minha cidade tá fechando 8 horas da noite, né, por conta da pandemia. Mas, enfim, gente, é isso, espero muito que vocês gostem, um beijo e vem comigo! Olha pra mamãe, fala oi, pessoal! Fala! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Fala, deixa o like! Like! Se inscreve no canal! Não! Abaixo! Isso! E um beijo! Manda um beijo! Ai, que linda! E um beijo! Tchau! Manda um beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tenho sal, eu tenho farinha de trigo, então assim, tava faltando mais uns por leite, molho de tomate eu tenho três, eu peguei só dois, mas são coisinhas que vão acabando, sabe? Tipo um creme de leite, um leite condensado, uma bolacha, um iogurte, ovo, essas coisinhas, porque os mais pesados tem aqui, tá? Tem também feijão, daí eu comprei mais um pra repor, macarrão também tem alguns, mas como a gente consome mais, então também comprei macarrão, mas assim, o arroz mesmo, de 5kg eu tenho, papel higiênico eu tenho um fechado, né? Com 16 rolos, então não precisou comprar, eu comprei ali um com quatro, mas eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Antes que alguém me pergunte. Café eu também tenho, então não precisei comprar, enfim, eu já tenho algumas coisas em casa, então comprei assim o que tava faltando mesmo. E foi o mês que a gente gastou muito mesmo, muito, 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 muito. E também porque a gente também comprou algumas coisas de Páscoa aqui, né, gente? Tem ovo aqui, caixa de bombom, também pra gente poder dar, né, na nossa família, enfim. Aqui eu comprei 5 litros de leite, gente, ó. O leite já tinha acabado aqui em casa, então o leite era algo, alguma das coisas que estava precisando, né? Então, aqui tem o leite. Aqui também comprei duas latinhas de milho, ó. Sempre gosto de colocar no estrogonofe, na carne moída, enfim. Então eu comprei dois. A Milena também gosta muito de milho, né, e ela ficou na minha mãe, gente. Ela não foi junto com a gente no mercado, até porque nem tá podendo entrar crianças. Daí eu comprei só dois molhos de tomate, porque aqui em casa tem três ainda. Aí eu comprei um azeite, o nosso tá acabando. Comprei champignon, não sei se vocês gostam, mas eu gosto bastante. Eu gosto de colocar no estrogonofe. Então eu comprei dois. Comprei a azeitona, que eu amo também. Eu comprei dessa menorzinha, porque o Luiz não gosta de azeitona, gente. Eu odeio a azeitona. E eu gosto, então eu comprei, só que eu comprei desse menorzinho. Eu gosto de azeitona. Deixei aí nos comentários se vocês gostam de azeitona também ou não. Eu gosto. Eu adoro. Aí eu comprei um energético pra mim. Comprei dois pacotes de macarrão. Aqui comprei amendoim. Aqui tem o feijão. E aqui embaixo tem um quilo de açúcar. Porque açúcar a gente também usa bem pouco. Então, como já tem um quilo fechado, eu comprei só mais um pra complementar. E sal é algo que a gente demora muito pra comprar também, né, porque demora muito pra acabar. Então tem um sal fechado aqui em casa. Aí aqui a gente comprou uma lata de leite ninho. Um nescau. Comprei um bolo da Fleishman de cenoura. Tá, eu vou comer esse bolo de cenoura. Aí, aqui tem bolacha recheada. Tem uma aqui, duas aqui e mais uma aqui. Daí comprei esses dois sucos pra Milena. Aqui tem três leite condensado. Aqui tem dois creme de leite, pra quando eu quiser fazer uma receita, alguma coisinha assim. Aí comprei um chá desse original mesmo, que é o único que eu gosto. O nosso também tá chegando no fim. Aí eu comprei essas bolachas aqui, ó, de leite pra Milena. Comprei clube social, que eu levo pro trabalho, né, de lanche. Aí comprei essa daqui também, pra levar de lanche, de trabalho, ó. Eu amo essa bolachinha, gente. É muito gostosinha. Vocês já comeram? É maravilhosa. Eu gosto bastante. Aí comprei esse chamito aqui, né. Chama um chamito, mas na verdade isso daqui é de outra marca, né. Mas ele é muito bom também. Aqui tem uma bandeja de ovo. Aí comprei, gente, aqui desse lado. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem dois litros de iogurte. Dois litros não, esse daqui é 850 gramas. Então aqui de morango. E esse daqui de coco, ó. Cada um de uma marca. Não sei porquê, mas... Acho que era o primeiro que eu vi. Aí aqui eu comprei esse da None, da Nete. Muito gostoso. Eu amo esse iogurte, gente, que a gente não gosta. É muito bom. Tava 14 e pouco. Daí aqui, gente, esses ovos estavam na promoção. Eles têm 175 gramas, ó. E eu comprei um, o Luiz comprou outro, ó. Comprei esse da Laca. Tava por 20 reais, gente. 20 reais. Então tava bem em conta, né. E os outros... Ó, esse é o leite. Tava bem em conta e os outros... As outras páscoas, a gente nunca comprou ovo, sabe? Pra gente, assim... Eu ganho... A gente sempre ganha caixa de bombom da minha mãe e tal, da minha irmã. Mas... Ovo a gente nunca comprou pra gente, sabe? Até porque eu não tava trabalhando, enfim. Então, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar também os momentos, né. Pensar um pouco na gente, às vezes. Então, como eu tô trabalhando agora, a gente resolveu e comprou dois ovos. Porque a gente também merece, né. Aí aqui, o chocolate da minha mãe eu já dei pra ela, tá? Comprei algumas coisinhas e dei pra ela. Daí aqui tem as outras caixas de bombom. Esse daqui eu já abri. Só que eu deixei aqui pra mostrar pra vocês. Esse daqui é pra dar pra minha sobrinha, pro meu sobrinho. Pra minha irmã e pro meu cunhado. Daí aqui também compramos um Doritão. Então, tipo assim... O da minha sogra eu vou comprar amanhã. Porque ela não come, assim, muito chocolate. Porque ela tem diabetes, né, gente. Então, a gente vai procurar algo mais leve pra ela. Porque ela não pode comer muito doce. Então, a gente vai procurar alguma outra coisa pra ela. Mas o da minha mãe e do meu pai eu já dei. Pra Milena eu comprei um ovo de gramado. Que tinha lá no meu serviço. Eles estavam vendendo, né. A empresa foi lá vender os ovos. E eu comprei um pra ela que vinha um unicórnio de pelúcia. Então, assim, amanhã eu acho que a gente só vai no mercado pra complementar. Vamos comprar um kinder ovo pra ela de caixinha. Enfim, a gente não sabe ainda. Eu sei que em época de Páscoa a gente gasta muito. Porque, gente, estão vendo. A gente não comprou praticamente nada de alimento pesado. E a compra deu bem cara. Mas também os chocolates são caros. Tem tudo isso, né. Enfim. E isso aqui foi praticamente a nossa comida do mês. Vamos dizer assim, né. O que tava faltando. Ah, e sobre também quem chega agora e me pergunta. Frutas a gente prefere comprar num sacolão que tem aqui perto de casa. Que a maioria é R$1,99, gente. As frutas são muito boas. É assim, R$1,99 muito mais em conta que o mercado. E carne também. A gente prefere comprar num açougue que tem aqui perto de casa. Sai muito mais em conta. Fora que lá, como é atacado, né. Onde a gente faz as nossas compras do mês. Então, não tem aquelas carnes de bandejinha. E também não tem por quilo que você pede pro açougueiro, né. Então, a gente prefere comprar... A gente só compra o básico na compra do mês. Aí, no outro dia, a gente vai lá e compra carnes e frutas. Né. E também tem que ir repondo. A gente não compra tudo de uma vez. Porque como fruta estraga rápido, legumes. Então, a gente vai comprando conforme vai acabando. Então, só que fruta e carne a gente não compra no mercado, tá. A gente vai comprando conforme vai passando os dias. Aí, de limpeza aqui, gente. Também tem algumas coisas aqui. Por exemplo, amaciante. Eu não precisei comprar o... Como é o nome, gente? Papel higiênico. Eu tenho um fechado. Que a gente acabou de abrir. Eu tirei um bolo só. Aí, eu comprei um aqui. É só pra não dizer que eu não comprei, né. Caso chegue a faltar. Mas eu acho que não, ó. Tem um aqui com quatro rolos. Comprei fralda pra Milena. Comprei esse paninho também pra Milena. Lencinho. Aqui tem uma pasta de dente. A gente já compra dessa grandona, sabe. Aí, compra uma só. Aí, aqui, comprei esse da Koala. Que é muito bom, gente. Ele dá um cheirinho muito gostoso. Mês passado eu comprei de uma marca diferente. Mas falam que esse Koala é mais forte. Aí, comprei sabonete líquido pra pôr no banheiro. Aqui tem esse multiuso, né. Da IP pra limpar a casa. Tem esse cloro que a gente comprou. Aí, aqui tem... Esse IP também de lavanda, desinfetante. Que eu comprei de lavanda. Aí, aqui tem... Sabon em pó. Ai, gente, tá caindo esse negócio. Eu vou tirar daqui. Aí, comprei sabon em pó aqui da Brilhante. Que eu gosto bastante. Comprei sabonete íntimo. Comprei também aqui essas giletes, ó. Da Bic. Eu amo. É só essa marca que eu uso, gente. Eu gosto muito. Elas são muito maravilhosas. Eu gosto bastante. Aqui tem dois detergentes. Um álcool. Um pinha sol aqui, ó. E aqui tem... É... Shampoo e condicionador da Seda. Então, é isso, gente. Essas foram as nossas compras, assim. Como eu falei pra vocês. Não foi muita coisa. É, né. Mas eram as coisinhas que estavam faltando. E a nossa compra desse mês foi a mais cara de todas. Deu 480 reais. Foi bem carinho, né. Comparado com as outras compras que a gente gasta 200 e pouco. Essa foi bem mais cara. E cada mês tá pior, né, gente. Cada mês as coisas ficam bem mais caras. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Deixa o like pra mim. Se inscreve aqui embaixo no canal. Ativem as notificações. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!